Olha o óculos chave do cara O louco meu, brincadeira Esses caras são foda Olha o velcro, olha o velcro Olha o velcrozinho lá Ah, esses caras são foda Tá foda, velho, tá O taxista tem moeda, hein Vixe, o motoboy não tem nada, velho Tá foda É a Dilma, tá foda Tá foda